Foz do Iguaçu recebe a partir desta quarta-feira o quinto encontro de líderes das economias espaciais do G20. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem todos os detalhes pra gente, né Bia? Quais são as informações que você tem sobre o encontro? Boa noite. Boa noite Gizá, boa noite pra todo mundo. Gizá, esse encontro tem como tema economia espacial e mudanças climáticas. E ele destaca então o papel do espaço no enfrentamento das questões climáticas globais. Esse encontro, esse evento, ele fortalece a presença internacional do Paraná, já que ele reúne as 20 maiores agências espaciais do mundo, das 20 maiores economias, né, do grupo chamado G20. As discussões do fórum, elas tratam de temas como aplicação de tecnologias espaciais em áreas como agricultura e também o desenvolvimento de satélites e sistemas de monitoramento ambiental. O evento segue até sexta-feira em Foz do Iguaçu com palestras de especialistas de diversas partes do mundo. Além das palestras, as empresas também vão apresentar inovações aí na área da economia espacial e também que versam sobre a mitigação das questões climáticas. Esse evento, ele reforça então o papel, o caráter estratégico do encontro de formar, de firmar novas parcerias internacionais. Então, um grande evento sendo realizado em Foz do Iguaçu, com a presença das 20 maiores economias do mundo, tratando aí sobre as questões da economia espacial e o papel do espaço para lidar aí com as questões climáticas globais que atingem aí todo mundo e a gente está vendo aí justamente essa semana como isso tem nos afetado, não é mesmo, Gizá? Com certeza, inclusive a Defesa Civil usa as imagens de satélite até para ver onde tem novos focos. A gente deu aqui no Paraná em pauta isso essa semana. Obrigada pelas informações, Bia.